galera bomba é bomba 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 para tudo que você tá fazendo e presta atenção em mim nesse vídeo que diziam custo-benefício saindo por 395 reais e mais outras ofertas do AliExpress por preços incríveis incríveis mas corra que eu não sei até quando vai rolar essas promoções e esses cupons vão funcionar vem comigo fique até o final do vídeo olha só fique até o final do vídeo comigo para você ver todas as peças que eu já testei e que funciona o cupom e também eu vou te mostrar na prática para não ter erro para não ter eu mas fica comigo até o final do vídeo por favor senão você não vai ver as ofertas e depois vai colocar a culpa em mim Fala galera Renan Guimarães aqui seja muito bem-vindo ao canal daqui não vem comigo sem mais delongas antes de mais nada só queria dizer que você precisa de um usuário novo no AliExpress para os cupons funcionar beleza você que já tem usuário não se preocupe é só você criar uma conta nova com outro e-mail que vai funcionar da mesma forma e para garantir 100% que funcione coloque em nome de um parente seu do seu pai da sua mãe do seu irmão sua irmã tia prima algum parente próximo o endereço pode ser o mesmo beleza essa é a dica agora eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador para você entender o que que funciona e o que que tá valendo o que que eu testei que tá funcionando beleza e se gostar já sabe deixa o like para fortalecer fechou é só isso que eu te peço em troca um like e se possível uma inscrição fechou vem comigo bom pessoal o primeiro produto que eu separei aqui para vocês esse cooler aqui ó esse cooler da alcei é um cooler muito top que vai servir em qualquer processador ele é universal e qualquer processador mesmo até um i9 da vida vai rolar que é esse carinha aqui ele é o mais baratinho vai saindo aqui ó a 198 reais mas aí você vai comprar aqui agora vai colocar comprar agora já vai chegar no checkout aqui beleza aqui vai dar o preço total já com frete e tudo mais você vai vir vai colocar esse cupom e tem mais outros dois cupons que eu vou estar deixando na descrição fechou e vou lá vou lá saindo as 154 reais e 56 centavos tá olha você ver é um cupom de 73 reais pessoal tá funcionando não sei até quando que vai funcionar então se você porventura for lá clicar e não tiver funcionando perdeu porque você não foi rápido então se inscreva pessoal se inscreva no canal porque quando eu consigo as fica assim eu posso na hora para vocês então vamos lá mais um produtinho aqui ó ssd top ssd top x-ray disc você vai pegar aqui da china você vai escolher qual que você quiser eu te recomendo pegar 256 ou 512 veio aqui ó 512 saindo a 297 com envio de 34 mas aí você vai vir aqui ó comprar agora e vai botar aqui o cupomzinho e ele vai sair 258 512 gigas por 258 reais você não vai comprar esse aqui no brasil nunca amigo nunca e outra coisa ssd não taxa não taxa aproveita a promoção eu já vou pegar um aqui para mim agora para você aí que quer uma memória ram que aumentar sua memória ram memória ddr4 essa memória eu tenho no meu pc pessoal inclusive estou usando ele aqui agora para fazer esse vídeo 8gb 2666 você pode fazer um overclock para 3.000 megahertz frete grátis ela está saindo 253 não é um preço muito bom porque essa memória já foi mais barato mas a gente consegue voltar o preço dela antigamente colocando nosso cupom aqui utilizei bingo 180 reais 180 reais pessoal 180 mas você quer mais barato que é uma memória ram mais barata juro pessoal memória ram bacana também ddr4 também e olha só 3.000 megahertz já saindo a 210 com frete grátis memória ram também não tem taxação pessoal memória ram também não taxa aqui ó cupomzinho 137 reais meu pai 137 reais agora vamos lá vamos começar com com as coisas legais aqui do aliexpress o kit zion o kit zion que a sensação que é febre do youtube x99 com e5 2620 v3 pessoal esse kit aumentou de preço olha o preço que ele está saindo agora 984 reais ainda é um bom preço eu considero um bom preço e aí você vai vir comprar agora e o cupom também funciona nele ó saindo a 911 reais praticamente praticamente o preço mais antigo que a gente tinha nele aí pessoal tá valendo a pena de mais você quer esse kit o momento é agora só lembrando que os kits tem sim possibilidade de ser tajado entre 100 a 200 reais beleza fica a dica mais um kit zão aqui para vocês pessoal mais um kit zão que é só que esse aqui é um x79 com o 2620 versão 1 e ele já vem ó com 8 gigas de memória ram também então pessoal é um x79 mas com processador mais bacana aí para vocês aqui o kit da china ele tá saindo a quinhentos e oitenta e cinco pessoal mas na hora que você vem comprar aqui agora e vai colocar o seu código zão aqui o cupom zão aqui que o tecnan separou para você ele vai sair a 531 reais ai se eu tivesse um dinheiro sobrando aqui eu pegava esse kit só para trazer aqui no canal e agora pessoal e agora pessoal aquele que eu considero o custo-benefício do momento do momento porque tá tudo caro tá tudo aumentando e esse kit aqui tá o mais barato possível não é o melhor não é o melhor claro que não é o melhor mas ele é bom eu já trouxe aqui no canal várias e várias vezes e olha só ele vai sair na 417 com frete de 50 mas se você comprar ele aqui agora e colocar o cupom zinho ele vai sair a 395 reais 395 reais que tá aí para vocês aí na descrição pessoal vou deixar todos os links para vocês na descrição eu espero de verdade que você tenha também chegado até o final do vídeo aqui para você ter visto todas as ofertas que eu separei para vocês todas essas que eu separei é porque são produtos que valem a pena e que estão funcionando com esse cupom então eu espero que você tenha entendido usuário novo se você não tem usuário novo crie um novo com outro e-mail mude um pouco os dados né coloca o dado do pai da mãe do irmão enfim pessoal é isso é um vídeo rápido curto para mostrar para vocês que o tecnan não tá de brincadeira o tecnan que é o melhor para você e eu só peço uma coisa em troca o seu like e a sua inscrição fechou pessoal vou ficando por aqui aproveita as ofertas e deixa aí nos comentários se você conseguiu pegar ou não beleza vou ficando por aqui um forte abraço e até a próxima FUII E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí